Boletim TV Universo Aquele abraço, gente amiga, uma boa tarde pra você que acompanha a programação da TV Universo. Eu chego agora com as principais notícias do dia. Brasil dá início ao Encontro das Grandes Nações, evento no Rio TV Atraso. Niterói inicia matrícula para o ano de 2025. Hoje, segunda-feira, 18 de novembro de 2024. Está no ar a primeira edição do Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal o São Gonçalo e Rádio Mania. Líderes globais se reúnem no Rio de Janeiro para a abertura histórica do G20. Pela primeira vez sediado no Brasil, o encontro coloca o país no centro das discussões sobre economia, sustentabilidade e desafios globais. Com uma agenda robusta que inclui debates sobre mudanças climáticas, segurança alimentar e transformação digital, o evento promete marcar um novo capítulo na cooperação internacional. Mais de 80 países lançam no Rio de Janeiro a aliança para erradicar a fome e pobreza no mundo. Esta será a principal pauta defendida pelo Brasil. O início das reuniões foi marcado por atraso na chegada das comitivas ao Museu de Arte Moderna no centro da capital fluminense. Sob coordenação do Brasil, o evento terá como temas principais o combate à fome, mudanças climáticas e a reforma de organizações internacionais como a ONU. O presidente Lula abriu o dia falando sobre a necessidade de uma aliança global contra a pobreza. Ele trouxe números enfrentados pelo Brasil no combate à fome e à extrema pobreza. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidenta brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. Não se trata apenas de fazer justiça. Essa é uma condição imprescindível para construir sociedade mais próspera e um mundo de paz. A aliança se propõe a elaborar e financiar políticas de combate à fome com modelos distintos para cada região do mundo. O grupo será formado por 81 países dos cinco continentes, nove instituições financeiras globais e 31 ONGs do Brasil e do mundo, além da União Europeia e da União Africana. Entre as ONGs que já fazem parte da aliança estão a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, a Organização Internacional do Trabalho, Unicef e o Programa Mundial de Alimentos. Começa hoje a inscrição para a Rede Municipal de Ensino em Niterói. Formulário tem que ser preenchido até o próximo dia 22. Para realizar a inscrição, será preciso acessar o site matriculaniteroi.colab e preencher um formulário. Finalizado o preenchimento no sistema, será gerado um número de protocolo de confirmação que poderá ser impresso ou salvo. As vagas ofertadas são exclusivas para residentes no município de Niterói. Por isso, será necessário enviar o comprovante de residência atualizado em nome de um dos responsáveis legais do candidato. E assim a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo. Continue ligado em nossa programação, porque de hora em hora o Repórter Universo traz notícias interessantes. Eu volto logo mais à noite para atualizar. As principais informações do Rio e da região metropolitana tenham todos uma ótima tarde.